Para desarticular um esquema de fraudes no imposto de renda, envolvendo prefeituras dos estados do Pará, Goiás e Roraima, começou hoje a Operação Extremo Norte. Além da Receita Federal, participaram da ação o Ministério Público e a Polícia Federal. As investigações começaram há um ano, quando foi identificado um esquema que colocava informações falsas nas declarações do imposto. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 30 milhões de reais. Os envolvidos poderão responder por crimes contra a ordem tributária, formação de quadrilha e falsidade ideológica.